O Jornal Tago Acer está aqui na Câmara Legislativa e agora nesse instante estou aqui no gabinete de Marques Marcial. Nós vamos bater um papo aqui falando do seu mandato durante o segundo ano já, né? Nós já estamos findando, hoje é dia 24 de outubro e a gente quer perguntar, Marques, você teve uma grande luta, muito trabalho, as lutas suas foi muito valiosa para o pessoal mais humilde que foi na questão do transporte público e todas as áreas sociais, você foi aquele cara atuante. Como que você faz uma avaliação no seu mandato este ano do seu trabalho que se desenvolveu? Maravilha, primeiro dizer a satisfação de estar com vocês novamente, a todo mundo que acompanha o Jornal Tago Acer aí, sempre bem-vindo aqui a nossa casa, nosso mandato, estamos aí nas lutas, isso é importante para vocês aí fazer o papel que a imprensa tem feito de fiscalizar a gente, cobrar também. Bem, esse segundo ano foi um ano muito, muito também de muito trabalho, está sendo um ano de muito trabalho, ainda falta aí um mês e meio ainda antes do recesso parlamentar, a gente fez aquela disputa para sair, né? A CPI da saúde que está travada, né? Está lá entre as listas de CPI, mas a gente fez o debate, a gente ainda luta e acredita que a CPI é necessária. Sem dúvida nenhuma, continuamos e fomos releitos para a recondução da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana, que tem sido uma coisa incansável nossa, como você bem pontuou, até dentro das cidades mais periféricas, mais desvantagem social, quem anda no ônibus está realmente muito mais em situações de desvantagem em relação àquele que ainda tem o privilégio ou oportunidade de financiar um carro ou comprar um carro, né? A gente sabe da disputa que é ainda dessa cidade. Nós estamos pensando em tudo, a gente está pensando em iluminação nas paradas de ônibus, a gente viu recentemente o que aconteceu com as mulheres em alguns pontos da cidade, sofreram violência e abusos de diversas naturezas por andar na cidade, por usar um dos braços da mobilidade urbana, que seria as travessias, as paradas de ônibus, as passarelas, a gente ficou muito ali em cima disso também, e fiscalização. Nós seguimos fiscalizando. Esse ano nós fiscalizamos muitas obras, né? Fiscalizamos novamente o metrô. Esse ano ainda vai ter aqui uma reunião técnica sobre a modernização do metrô. A gente quer ouvir da gestão do metrô DF tudo que estão pensando para a modernização e o que está travando. Então isso é importante, um trabalho alto que nós temos feito aqui. E no, se falando da questão do metrô, Max, o governo federal está no plano aí de colocar, de aumentar o metrô, estender um pouco o metrô na Ceilândia, na Samambaia e colocar mais trem, né? Que está no PAC. E muitas outras obras do PAC, que é federal, que tem que fiscalizar bastante. Por quê? Esse governo, ele fez muita coisa. O que que fez? Arrancar asfalto e botar concreto e mal feito. Exatamente. E a gente... E beneficiando o transporte individual, né, João? Como você bem disse, o PAC sinalizou para o DF, o BRT Norte, o BRT Sudoeste, a expansão do metrô. Isso de obra viária. Sem contar a duplicação da 080 lá, que era uma via muito perigosa. Tudo é o governo federal aqui. Mas o UPAS... O UPAS, o governo do DF também, e FB, né, Sobracente e Sobradinho. Então o governo federal está muito presente no Distrito Federal. Mas para isso tudo acontecer, o governo do DF tem que fazer só tarefa de casa, né? E a gente não está vendo essa tarefa ser bem feita. Você precisa ainda terminar. E aí está sendo um esforço. Terminar o PDTU e o plano de sustentabilidade e mobilidade, ou seja, o que é que vai indicar como a mobilidade vai se desenvolvendo no Distrito Federal. Não adianta só pegar empréstimo para comprar novos trens se a gente não resolve outros problemas no metrô, como energia, um monte de obra para dar capacidade, com mais controle de vigilância, porque tem muito furto de cabo, acontece muito incidente no trecho, né? A violência, ela está empenhada. Esses dias a gente fez levantamento, até denunciamos a Polícia Civil, as pessoas estavam roubando as paradas de ônibus em Selange, porque descobriram que tinha um metal, que tinha um valor comercial neles. Ainda a polícia agora apreendeu, as pessoas estavam furtando, né? E depredando o patrimônio. Estamos trocando paradas de concreto, foi um pedido nosso, a Secretaria de Mobilidade. Só tinha as paradas de concreto também, né? A gente sabe que essas paradas, apesar de parecer mais fortes e mais resistentes, elas não são 100% seguras, porque ela tem a tampa visão, né? Você não sabe quem está vindo ali por trás, sobretudo as mulheres. Então, a de vidro, apesar da insegurança, é porque ninguém deveria ficar muito tempo na parada, sabe? Eu acho que o Conselho de Mobilidade é essa. A parada é aquele ponto que eu desci, vou pra casa, ou eu chego, o ônibus já chega. Por isso que a gente está defendendo o centro de controle operacional, onde a pessoa consegue monitorar em tempo real onde o ônibus está, pra chegar a tempo na parada. Rafael, você fala muito na questão do transporte público, estuda muito, trabalha muito. Por que que nós não forçamos mais a barra? Porque tem condições de nós colocarmos aqui o tarifa zero, colocar mais ônibus? Porque se você pegar o carro pra ir pra qualquer lugar no Distrito Federal, está engarrafado. Por quê? Ninguém quer pegar um ônibus porque o ônibus é velho, é mal servido, não cumpre horários. E essas coisas, Max, se o horário gratuito vir com uma fiscalização rigorosa, como vocês fiscalizam, muita gente vai deixar seu carro em casa e andar no ônibus. Um dos modelos que a gente tem que fazer, eu não acho nem que precisa de mais ônibus, na verdade é redimensionar o que tem, é criar os corredores e fortalecer as circulações internas. Os corredores é necessário. Acabamos de fazer agora e foi, fazer não né, tá lá, há várias indicações, em outras cidades a gente vai também sentar com a secretaria pra poupor, os zebrinhas nos territórios. Então precisamos fortalecer o circular nas cidades, que levam pra determinados terminais de baldeação, e lá você, esses corredores como a IPTG, como o próprio BRT Sul, o Norte, você tem ônibus o tempo todo, só fazendo esse cruzamento, as pessoas que querem embarcar, a pessoa roda na cidade, para, ou ela vai no bolsão de estacionamento para o seu carro e pega o ônibus que vem já para a rodoviária. O que acontece é que você pega o ônibus, ele passa 40 minutos rodando só até o setor, pra depois sair, aí você passa uma hora e meia no transporte. E só que tarifa zero, é possível. Mas nós temos que disputar o orçamento. Hoje custaria em torno de 4 a 5%. Um projeto a longo prazo? Tem que ser a longo prazo, isso tem que ser escalonado, né, porque você tem uma demanda reprimida de pessoas que não usam o transporte porque ela tem uma tarifa. Tem gente que hoje não sai de casa porque a tarifa custa 11 reais, né, se você for olhar e ir de volta. Então a pessoa se limita. Todas as cidades que nós estamos estudando, que implementou tarifa zero, teve um aumento de 30 a 40% do público. Ou seja, de pessoas que não viviam a cidade, de pessoas que se privavam. E aí tem de tudo, né, tem aquela pessoa que pega uma parada e já desce na outra, tem aquela que vai ver a casa da irmã, mas tem aquelas pessoas que começam a viver o comércio, começam a querer estudar mais, a visitar monumentos que antigamente não podiam. Você tem que observar também da questão do transporte, Matos, é a questão do empresário. O empresário hoje, muitas das vezes, deixa de contratar uma pessoa porque mora longe e a passagem é cara e ele perde muito tempo, igual você falou, de vir de lá do local dele até o trabalho. E de sair do trabalho pra voltar. Ele toma muito mais o tempo andando desses ônibus que no trabalho. quase sempre, quase 4 horas do dia por exemplo. E agora eu queria mudar um pouquinho de assunto porque é um trem aí que a imprensa tem escondido, tem mostrado, mas a saúde pública tá um problema. Será que não vai ter uma CPI pra saúde pública? Pois é, nós apresentamos aqui, com o bloco, tivemos aí as assinaturas necessárias, ela tá numa fila, mas ela não foi instaurada ainda, né? Se a casa quiser, pode instaurar a CPI, apesar que não vai ser só uma minoria, mas conseguimos as assinaturas, mas agora pra instaurar você precisa que os blocos, né, sobretudo da base queira. E aí a gente fica perguntando o que vocês querem esconder. A CPI é exatamente pra gente entender os gargalhos, melhorar os processos. Você tem um orçamento de 13 bilhões da saúde e todo dia toca o telefone aqui, sai gente daqui porque não conseguiu uma consulta, porque não conseguiu um encaminhamento. E a gente tem a maior unidade com mais médicos por unidade da federação, a maioria continua no setor privado, que remunera melhor. E não é só remuneração, é qualidade de trabalho, você chega nos ambientes, você não tem uma mesa adequada pra pessoa fazer os exames necessários, né? Então, ou seja, isso vai adoecer em todo mundo. E tem outro problema, Max, além desse orçamento gordo que vem pra saúde, eu sou diabético, nós estamos aí três, quatro meses que nos postos de saúde não distribui remédio nem pra diabético. Além disso, não tem médico nos postos. Até ontem eu fui fazer uma entrevista com o delegado, ele colocou lá uma, você pode até observar isso na Câmara, que tem uma estatística que os médicos são agredidos constantemente. É, porque todo mundo, é porque assim, primeiro, nós temos que mudar a percepção. Grande parte das pessoas que vão ao hospital não precisavam do hospital, era pra ter sido entendido na UBS, que é o postinho mais próximo, né? O problema é com casa, saúde da família, que é fundamental. Só que você precisa de profissionais e precisa de investimento. Então, assim, nós vamos mudar toda a matriz. Saúde não pode ser só ausência de doença, tem que ser qualidade de vida. Não tem planejamento desse governo pra saúde? Olha, eu desconheço e eu até converso muito com a base e pergunto aqui pra todo mundo. Pergunto aqui pra todo mundo. Qual é o projeto do Ibanez? Se alguém me disser, eu posso dialogar. Não tem nada, não tem pra saúde, não tem pra cultura, não tem projeto pra cidade. Sabe, cada um faz o que você quiser. Sabe, qual é a linha, qual é a cara? A gente não tem. Eu sei, não é puxa-saquismo, não é questão de ser ladismo, mas eu quero te parabenizá-lo, tanto você, os três deputados do PT e o seu colega do PSOL, o trabalho que vocês têm desenvolvido, a Lei Maria do PSB, porque vocês têm feito um trabalho de leões, matando um leão por dia. Por que vocês têm aqui? O cara já, o governo já faz um projeto dizendo, eu tenho 17 votos, já tá aprovado. Faz nenhum debate. Não faz nem debate, não coloca nada e outra coisa. Atropela, passa por cima e além de vocês, muito qualificados, faz um debate que ainda inibe os deputados da direita. Vota sabendo que está votando errado, é um voto que não ajuda a população nem a cidade, mas ele fica sabendo que fez errado. E agora sim, e tudo isso, tanto vocês acompanhando, ou também pelas nossas redes, eles podem até ter a maioria, mas nada nessa casa passa batido, a gente vai ficar ali em cima permanentemente. E a qualificação deles é sua. Mas, o jornal Taguacen agradece muito e coloca à sua disposição para tudo aquilo que você tiver à disposição, colocar. E agradeço você, todas as vezes que a gente te procura, você sempre está aí. Vim aqui, ela me pergunta. Você marcou? Falei, não. Vem um gabinete aberto, eu venho. E seja sempre muito bem-vindo, viu, gente? Às vezes, o que pode acontecer é ter que esperar um pouquinho, porque a gente não acontece, mas a gente faz questão de atender todo mundo muito bem. Muito obrigado. Obrigado, meu querido. Um abraço, gente. Um abraço, gente. Um abraço, gente. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.